Fala Zé Mone! Zé Mone está animado hein Mela? Ajuda a nós trabalhar aqui! Rapaz, o que você está fazendo? Nós estamos ali no quintal! Zé Mone, isso aqui é para ficar limpo! Eu lembro que eu era menino, o carrinho de mãozinha porque é bonitinho para dar a voltinha mesmo! Eu lembro que eu era menino! Tu não me carrega em carrinho de mão não? Como é que eu ia te rodar? Isso aqui não é sacanagem! Isso aqui não é brincadeira de menino não! Vai me dar a voltinha comigo! Vai me dar a voltinha contigo! Vai me dar a voltinha contigo! Eu que estou não! Tu quer me dar a voltinha? Vai me dar a voltinha contigo! Eu sou sem vedões não! Você não vai subir em cima de lixo? Você está aí para trabalhar mesmo? Tem que ter bagunçando desse jeito! Tem que ter sem vedões! Eu junto e estou bagunçando! Vai menino! Eu vou ter os cabras sem vedões! Eu mesmo não deu não! Ah cabra sem vedões! Aqui olha! Ah que coisa muito bonita! É muito bonito mesmo! Olha! Estou cansado! 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 Você quer que eu leve ele? É rapaz! Não tem veigo não! Eu vou fazer uma boa contigo aqui! Estou cansado! 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 Você faz o menos mais possível, meu irmão. Você pega aí, meu irmão.